Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo pra você. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você que está aqui todos os dias, deixando o seu comentário, deixando a sua dúvida, a sua sugestão. Não esquece de dar like, ativar o sininho das notificações e também assinar o canal se você caiu aqui de paraquedas ou recebeu aquele convite do YouTube pra conhecer e no fim das contas curtiu, está ficando por aqui. Bom, antes de mais nada, obrigado também pela audiência de todo mundo que assistiu ontem, o doutor Marcelo, muita gente acabou não vendo, só pra lembrar você, a gente sempre traz alguns trechos importantes e como a gente está passando agora por essa situação da reconciliação, da questão da aprovação dessa reforma imigratória, vamos dizer assim, dessa questão da legalização de muita gente, como isso vai funcionar. Ontem a gente teve muitas perguntas a respeito, eu acho que são dúvidas genéricas inclusive, porque foram várias iguais e a gente conseguiu responder baseado no que a gente tem de informação, mas eu acho que o que vale mais de informação aqui nesse momento agora é justamente você ter a informação correta de que nada disso, nada do que você está ouvindo lá fora é verdade. A gente tem especulações a respeito sobre quem é que vai ser beneficiado, qual a data disso daí. Muita gente confundiu inclusive ontem durante essa nossa conversa, a questão da data que foi colocada lá atrás pelo Biden, que seria 1 de janeiro de 2021 pra trás, isso é uma data da reforma imigratória, de nada tem a ver com essa situação da reconciliação orçamentária. Agora sim, é bom as pessoas entenderem também que são coisas completamente diferentes, mas que existe a possibilidade da reforma imigratória entrar, só que eu acho muito difícil de que ela vá realmente por conta dessa grande movimentação que vai acontecer a partir do dia 15 de setembro, mas isso é uma opinião minha e fica aqui. A gente, vou trazer pra você alguns trechos, inclusive uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, isso tem o negócio da construção que não vai entrar, isso de nada tem a ver, essa questão de falar que o pessoal de limpeza não vai entrar, isso eu não sei de onde essas pessoas estão tirando isso daí, são pessoas que tem bola de cristal, como disse o doutor Marcelo Gondim. E tem umas outras dúvidas que eu acho que vale a pena você assistir o vídeo a partir de agora, porque trata diretamente dúvidas de como poderia funcionar ou como pode funcionar a reconciliação e a questão da legalização. Então fica ligado, porque o doutor Marcelo vai explicar pra gente um pouco mais a respeito disso, que é um alívio pra muitos imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos. Boa noite, doutor Marcelo. Eu vim em 2020 com o visto J1, fui treininho em uma fazenda, tenho W2, 4, acho que é isso, e saí do país em dezembro de 2020 pra fazer um novo visto. Voltei agora em maio com H2A. Eu tenho chance... Você deve estar falando da questão da... Eu vou dizer a você assim que possivelmente sim, tá? Eu só não posso lhe garantir, porque eu não vi ainda o texto final da lei. Mas se a lei tiver alguma coisa dizendo que pra pessoas que estão aqui desde aquela época e não saíram, talvez você não possa... não vai qualificar. Mas nesse caso, como você saiu, voltou legalmente, um período breve, que você foi lá só buscar o novo visto, eu diria que tem uma chance muito boa de que você vai qualificar. Só não posso dizer realmente, porque eu, como ninguém, não tenho bola de cristal pra saber se isso vai ter alguma repercussão do fato de você ter saído e voltado contra o visto, se vai ter repercussão no critério de elegibilidade que vai ser emitido na época que a lei for publicada. Marcelo, antes de eu seguir nas perguntas aqui, sabe o que eu queria falar com você? Algo muito sério. Já tem muita gente se aproveitando dessa situação, inclusive já falando, ah, você que trabalhou na construção, você não vai entrar, eu tenho aqui as informações, isso foi retirado. Ah, não, porque agora os trabalhadores não vão... essenciais não entraram na lei. E muita fake news rolando. Pra variar, a gente já sabia que isso ia acontecer. Mas a resposta definitiva é, não temos a informação a respeito de quem entra e quem não entra, né? Vai ser votado ainda, né? Tá no recesso, estão esperando acabar isso aí pra voltar e em setembro entrar com todo o gás lá e tomara que passe. Isso aí é como a gente espera, né? É, porque na realidade é o seguinte, já foi autorizado o dinheiro, agora precisa escrever certinho, né? Essa aqui é a história. Agora não dá pra ficar especulando, porque como eles estão em recesso, não divulgaram absolutamente nada de imigração. Estão começando a surgir os apoios, né? Teve o apoio agora dos bispos da Igreja Católica, algumas associações de evangélicos também, que são extremamente, como dizem lá no Brasil, terrivelmente evangélicos, que apoiavam o Trump, estão apoiando a questão da imigração, né? Então, assim, a gente sabe que agora é o momento justamente de ajustar e azeitar a coisa. Então, sem especulação, você que está em casa, por favor, Thaísa de Oliveira, meu marido trabalha em construção, ele se enquadra na lei do Essential Works? Nós temos todos os cheques de pagamento, inclusive pegou Covid, e a nossa bebê também pegou, eu preciso marcar um apontamento com o senhor. E agora? Vamos fazer o seguinte, é 714-733-1277, por favor, mande, ligue nesse telefone, fale com o Vivem, com a Eduarda, na semana que vem pode falar também com a Alice, é uma que vai começar agora. Então, fale com essas pessoas, que você quer entrar na lista do Essential Workers, do Farmers, do DACA, do TPS, o que for. A gente está mantendo essa lista, e todo mundo que qualificar, ou que não qualificar, vai saber se qualificou ou não qualificou, assim que esse projeto for aprovado e publicado. daí nós vamos primeiro digerir a informação e vamos fazer um tipo, um seminário online, alguma coisa assim, onde a gente vai explicar, para todo mundo que está nessa lista, todos os possíveis clientes que estão interessados, os critérios de legibilidade, a documentação que vai ser necessária, se vai pagar alguma taxa, quanto seria essa taxa, quais os períodos que vão ser considerados, e quais os trabalhos que vão ser considerados como Essential Workers, e se há algum tipo de limitação, e como vai ser o processo, e quanto tempo deve levar, mais ou menos, o processo. Esse aí eu vou ter que meio que fazer uma, dar uma chutada lá, porque o tempo vai levar, não sei, porque é uma coisa nova, como é que eu vou saber? Não tem um parâmetro? Mas, pela complexidade, a gente pode dizer quanto tempo deve levar. E eu vou ficar bem feliz, pelos futuros clientes, e até os que são clientes, os advogados também, que vão também ao mesmo benefício, é se realmente nessa lei da Essential Worker, Paulo, fizer o que eu estou achando que vai fazer. O formulário que você aplicar, automaticamente já lhe dá a permissão de trabalho. Permissão de trabalho não, né? Permissão de trabalho e o green card, ou diretamente o green card, de repente, como uma situação que levantou? Todo processo de green card tem que passar por um ajuste de status, tem que passar por um biométrico, tudo isso. Mas, como tinha no projeto que o Biden entrou em janeiro, e agora estou vendo essa mudança em outubro, que vai dar o social direto quando entrar com ajuste de status, eu estou imaginando que o recibo dessa aplicação do Essential Worker, do Firm, do DACA, do whatever, quando chegar a isso, o recibo já vai estar dizendo autorizado a trabalhar nos Estados Unidos. E quando você faz ajuste de status e já pega também o social security, você tem a permissão de trabalho naquele documento, o social security, e vale como prova que você está amplamente autorizado para trabalhar nos Estados Unidos em qualquer cargo, que seja legal, obviamente, e que não seja apenas para Estados Americanos. Eu só não entendi que teve alguns não-advogados, que eu vi uns não-advogados, bem chateados porque dizendo que não tinha que acontecer essa mudança e não, mas eu entendi por quê, porque as pessoas vão desistir do EB3 para se aplicar nesse negócio aí. EB2, EB3, muita gente vai desistir. Eu pensei nisso também, Paulo, e eu vou dizer, até os clientes que têm aqui o caso de andamento e também os casos que a gente está entrevistando agora, eu estou dizendo, olha, você tem essa opção, o EB3, EB2, tem o sponsor, beleza, mas se sair o Essential Workers em setembro, a gente cancela aqui e vai pelo outro, mas vai se for melhor. Vai que o Essential Workers não é o brincar direto. Vamos supor que na negociação final eles digam lá o que ia fazer na reforma migratória. você pega um status de quatro anos, depois renova por mais quatro anos e a partir do oitavo ano você então recebe o brincar. Nesse caso, quem tem seu EB2, EB3, é melhor continuar porque vai ser bem mais rápido, bem melhor para você. Agora, então, agora para quem está fora de status, para quem trabalhou durante a pandemia e não tem como aplicar porque já foi descoberto que trabalhou, nesse caso, é melhor fazer para o Essential Workers mesmo que demore mais tempo para receber alguma coisa. Mas a legalização não deve ser imediata, não deve ser aplicando e já está legal no país e já está contando tempo para a naturalização. Não é assim. Deve ter um processo de ajuste de status, deve ter um tempo de maturidade disso aí para ser verificado e a migração vai receber, segundo os entendidos aí, mais ou menos uns cinco milhões de aplicações. Então, vamos ter que ter paciência. Na realidade, estão falando até mais do que isso, é bem provável, dependendo da tabulação que eles forem fazer, mas é que tem aquelas pessoas que podem, tipo assim, são elegíveis. Elegíveis não, serão aplicados 11 milhões de pessoas. Quantos que vão vingar, pode ser que seja metade disso, essa aqui é a história também. O Ângelo pergunta o seguinte, Paulo, minha esposa tem Work Permit e Social Security Number pelo processo de asilo, mas ela ainda não foi à corte. O processo dela não foi julgado, ela poderia aplicar como Essential Works, pois desde o começo de 2020, ela tem trabalhado com Uber, Uber Eats, Lyft, DoorDash, quer dizer tudo. E aí? Sim, se se enquadrar, vai poder aplicar. O processo de asilo, gente, só para entender isso, até inclusive tem um vídeo que subiu agora, acho que semana passada a gente subiu esse vídeo, que é só explicando alternativas para quem tem um asilo pendente. Tá? Cheque esse vídeo, porque o vídeo é legal, tá bem explicativo, mas basicamente quem tem um asilo não tá impedido de fazer um processo pelo EB3, EB2, EB1, ou até mesmo pelo Essential Worker, se tiver alguma coisa, alguma previsão legal para isso, alguma provisão legal para isso, vai poder tranquilamente aplicar por isso, porque o asilo não é um impedimento, ele corre em paralelo. Agora, obviamente que se você tá pedindo um asilo e não está mais mantendo o seu status, e aí passa uma lei como essa e aplica e consegue ser aprovado, aquele asilo perdeu o sentido. Você pode simplesmente mandar uma carta para migração dizendo, eu não quero mais seguir com passagem de asilo porque já consegui meu documento aqui de outra forma. Isso seria vantagem, porque com o asilo você sabe, mesmo que você ganhe, e a maioria dos asilos não são aprovados, a grande maioria, ainda mais no Brasil, mas ainda que você ganhe o asilo, vamos supor que você seja um caso forte e ganhe realmente, vai ficar sem poder para o Brasil durante um tempo, pelo menos até se naturalizar. Então, se para você não é importante para o Brasil, como não é para mim, por exemplo, tudo bem. Lembrando que asilo é justamente isso, eu não quero e não posso mais voltar para o meu país, é muito estranho a pessoa pedir o asilo e falar, não, mas eu queria tanto viajar para o Brasil. Então, o seu caso não é de asilo, né amigo? Você vai para o Brasil, você vai ser perseguido, você vai morrer lá? Então, tem que prestar bem atenção no que você está pedindo, o que você quer e o que você está pedindo, o jeitinho não funciona por aqui. É, Marcelo. Exatamente, lembrando que o asilo não é para você, ah, eu tenho medo de ir para o Brasil porque lá eles ficam me xingando, eu sou homossexual, lá eles ficam com piadinha comigo, não é para isso não, o asilo é porque você vai ser perseguido, torturado, a sua vida está em risco. Então, depois que você pega e brincar, o que? Agora consegui brincar? Ah, de onde eu vou fazer minhas férias no próximo... No Brasil. Vou estar no Carnaval de Salvador, lá, porque lá não tem perigo, só tem perigo no... né, na minha terra, lá do... Então, não é por aí, gente. E outra, tem uns espertinhos que falam assim, não, porque daí eu vou para a Argentina, desço na Argentina e entro por terra. Ô, meu Jesus. Não, é verdade, a gente faz isso. Não é dica não, Paulo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, a gente está toda quarta-feira com o Dr. Marcelo lá na USBRTV, então assine o canal da USBRTV também. Deixar claro uma situação que eu acho que é muito importante para as pessoas. A gente está discutindo muito a questão dos valores, né, que vai ter uma supervalorização de quem tem documento, etc. Mas se você não tem o inglês, meu amigo, você vai continuar sendo nivelado por baixo. Emprego tem para todo mundo. Mesmo que você tenha seus documentos em mãos, que você tenha ficado legalizado, pode ter certeza que você vai continuar na mesma se você não souber inglês. Então, corra para uma escola de inglês, vai aprender inglês. Você que está vindo do Brasil para cá, entre nessa que eu acho que é uma das melhores que tem, que é a Mila, que tem tanto em Orlando quanto em Miami, que eu acho que você vai fazer um excelente negócio. Aprender inglês é aquilo que eu sempre falo. Cada vocabulário que você aprende é um dólar que você coloca no bolso. Entre em contato com o pessoal da Mila através dos... Está aqui na descrição do WhatsApp do time Mila, tanto de Miami quanto de Orlando, que você vai ter todas as informações possíveis a respeito de como estudar. Aprenda inglês. Você vai se legalizar para você não ficar no mesmo pantamar que todo mundo. Refende das pessoas que falam a mesma língua que você vá aprender inglês e eu sugiro que você aprenda inglês na Mila. Essa é a dica. Já baixou o aplicativo da Nomad? Então baixa o aplicativo agora também para você ter a sua... O seu banco americano aqui enquanto você está fazendo o seu planejamento para vir estudar aqui nos Estados Unidos. Isso é muito bacana. Então faça isso agora. Coloca o meu cupom lá na Paulo Sérgio 15 que você vai ganhar 15 dólares de cashback. Tenho certeza que vai ser muito bom para você isso aí também. E vem fazer o seu processo de estudante ou o seu processo de turismo com a gente. A gente faz todo o processo com você. A gente faz o treinamento mas quem dá a resposta final é o agente consular. Então a gente depende do agente consular para ele dizer que sim ou que não. Mas se você impressiona o agente consular pode ter certeza que você tem muito mais chance. Então vem falar com a gente na PJ Visa. Obrigado mais uma vez por você ficar até o final. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. eu volto com mais notícias, com mais updates nos próximos vídeos. Até lá. Valeu. Tchau.